O Pato Futsal realizou o primeiro peneirão de 2020 para formar as suas categorias de base. Mais de 800 jovens atletas de vários estados do Brasil estiveram em Pato Branco para jogar entre os olhares atentos da comissão técnica do Pato Futsal. A ideia é formar a comissão técnica das categorias de base e também formar essas equipes que vão representar o Pato Futsal em competições regionais, estaduais e até em âmbito nacional. Os testes foram para as categorias sub-15, sub-17 e sub-20. Para o coordenador técnico das categorias de base, Alexandre Bufolin, chegou o momento para o Pato Futsal investir na sua base. A gente já vinha há três anos com a categoria adulta e já é uma evolução muito grande, conquistando o título. E acho que chegou o momento do Pato também investir e dar oportunidade nessas categorias de base até para que a gente possa no futuro colher alguns atletas, quem sabe para uma equipe adulta, se não for no Pato, mas em outras equipes, mas a gente poder formar atletas. Entre os mais de 800 jovens que participaram do peneirão do Pato Futsal, atletas como os gêmeos Gabriel e Anael Estoquedo, de Juí, Rio Grande do Sul. Os gêmeos, com 16 anos, sonham com a oportunidade de compor o elenco do bicampeão, que hoje é respeitado como uma das equipes mais importantes do Brasil. O sonho de garoto é chegar num time que tem Liga Nacional para jogar, para representar a sociedade. E possamos fazer um belo trabalho no Pato agora e dar muitas conquistas. E se Deus quiser, subir para o nosso objetivo, que é a Liga Nacional. A paixão começou desde pequena, como ele falou. Minha mãe apoia muito nós, tem que estar junto com nós nessa correria. E é um sonho nosso vir chegarmos dentro do Pato. Então, abriu a possibilidade de nós virmos fazer uma avaliação, conversando com o Pedro, para o treinador. Daí, a gente veio agora fazer uma avaliação aqui. A mãe dos gêmeos, a Elisabeth, está na arquibancada do Lavardão, onde acompanha atenta a preeleção dos filhos. O ginásio ficou lotado pelos familiares dos atletas. Começou já com sete anos de idade, na escolinha lá do Rio Grande do Sul, lá em Juiz, na CF. E ali foram indo. Daí foram disputando os campeonatos, foram vice-campeão em Santiago. Os aprovados serão divulgados no dia 24 de janeiro, através do site oficial da equipe, patofutsal.com.br. Nas categorias de base, o Pato Futsal irá disputar competições regionais e estaduais.